bom esse assunto é bem rápido né como transformar o metrônomo numa pista de áudio primeiro clica aqui no hiper cria uma pista né seleciona o metrônomo aqui o tempo que você quer deixar o 120 mesmo né e é bem simples você vem aqui ó clica na pista para ela vamos porque eu tenha duas pistas aqui né abaixo na que você clicar ela vai ficar um pouquinho mais clarinha que significa que ela está selecionada coloca o screw aqui é a barrinha do play no começo se apertando o w ela volta para o começo tá e simplesmente vem aqui ó insert click search pronto ele já criou ele cria essa quantidade de compasso vamos supor que você queira mais o metrônomo até lá no fim da música o bastante é só você clicar aqui ó deixar sair esse símbolo ó e arrastar vamos porque você queira criar direto um tempo específico é só você clicar aqui em cima com o botão esquerdo né lá e dá um insert ele vai acender essa barrinha aqui ó branquinha que você se você apertar o escape ela só melhor olha lá então o w volta para o começo lembra que eu sempre dou algumas informações ali de atalhos né nas aulas e o escape desaparece a barrinha branca é você seleciona e dá um insert click search pronto ele vai selecionar aqui é selecionar aqui o metrônomo para você né vamos por aqui na minha saída física só para você dar uma olhada aqui ó ele ficou já lá aí eu posso ter em áudio aqui ó ajustar ele num fader né posso clicar duas vezes aqui nesse meio e renomear lembra das dicas né e posso também colorir essa pista clicando com o botão direito em cima dela track color escolher aqui uma cor vamos escolher um azul né e tela aqui aí tem uma outro outro detalhe também né você já pode desligar esse metrônomo se quiser que você tem ele aqui em áudio né né falando um pouquinho mais sobre metrônomo que ali que eu expliquei na aula passada sobre o metrônomo eu posso trocar o som desse metrônomo escolhendo aqui no browser sons que você preferir você pode escolher sons seus algum metrônomo específico ou aqui você tem alguns tipos ou por exemplo eu vou trocar pelo triângulo ó ó vamos só né vamos ligar ele aqui ó ó troquei pelo triângulo vamos trocar aqui pelo é ó old depreciate é outro som pelo segundo ó ele é muda um pouquinho um pouquinho né eu gosto do padrão deixe esse aqui então é isso aí né para ele usar que a o metro que você pode fazer também né isso aqui só complementando vamos lá o insert click source né você pode clicar com o botão direito aqui ó né e consolidar essa pista também se você quiser colocar aqui ó dá um glu em cima dela aqui ó glu itens ela vai consolidar essa pista e ele vai ficar realmente uma pista de áudio aí ó do metrônomo olha lá né exatamente no tempo pode desligar aqui e é uma uma opção que você tem tá bom então metrônomo bem simples de criar de transformar em áudio e aí e aí